Direto até o adversário, solta, mata já embaixo, tá? Esquiva, aqui é só o que embaixo. Aproveita a extorsão. Esquiva, chegando no chão, eu escoro o joelho com essa extorsão aqui. Tá? Sempre olhando pra ele, atento a possível raspagem, tá bom? Até o limite. De novo, socou, embele, bati, derro a extorsão, passo o giro, vou acompanhando até encaixar com o joelho. E pra passar a volta? Esquiva, você bate aqui, você emociona. Até pra debaixo. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma. O parceiro vai bater com a mão de trás, tá, galera? Vai entrar a mão direto. Basta com a mão de trás. Agora eu te liguei. Esquiva. Tia. 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 Tia.